E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui um pouco sobre essa entradazinha aqui que tem na Zoom G1 4, tá? A entrada auxiliar, essa aqui ó, AUX-IN, beleza? Muita gente tem me perguntado lá no Instagram se pode conectar um fone nessa entrada, se essa entrada é pra funcionar um fone e tal. Vou tentar resumir aqui galera, AUX-IN, o que que é isso? Entrada auxiliar. Pra que que serve uma entrada auxiliar no modo geral? Pra você conectar algum aparelho, né? Pra reproduzir uma música, por exemplo, você tá aqui com a pedaleira ligada e você quer tocar em cima de uma backing track. Você pode, por exemplo, conectar um cabinho da saída de fone de ouvido do teu celular, né? Pra entrada AUX-IN da pedaleira e colocar alguma música pra tocar. E aí você vai poder tocar por cima daquela música, porque o sinal do AUX-IN vai ser mandado junto com o sinal da guitarra pra saída da pedaleira. E da saída você vai mandar pras caixas de som, ou pro fone, né? Pros fones. Então galera, isso aqui não é pra conectar fone de ouvido. Isso aqui é uma entrada auxiliar pra você conectar algum aparelho, alguma coisa, ou um computador, ou um celular, pra reproduzir alguma música, né? Algum playback, alguma backing track pra você tocar junto, tá? É pra isso, não é pra conectar o fone de ouvido. O fone de ouvido, você deve conectar aqui, ó, no output, né? Na mesma entrada aí que você vai mandar pra meia de som, pra caixa de som, beleza? Auxiliar é só pra conectar aparelhos, né? Pra reproduzir música. Fone de ouvido é nessa entrada aqui, beleza? Só um videozinho curto aí pra vocês terem mais ou menos essa noção aí. Galera que tá começando, né? Que não tem muita experiência com pedaleira, tá? Quem já toca já sabe o que é isso. Quem já tem uma experiência bacana. Mas, às vezes, o pessoal que tá começando se confunde com isso, beleza? Resumindo, aqui, ó. Painel traseiro. Entrada, input, entrada auxiliar, fonte, entrada aqui, micro USB pra transmissão de dados, né? Pra você adicionar e remover efeitos, fazer backup de patches, importar e exportar patches. E aqui, a saída, né? Que é uma saída, vamos dizer assim, ela funciona de duas formas. Funciona mono e também estéreo. Se você conectar um cabo mono, você vai mandar o som aí direto pra mesa de som, pra um cubo. E você conectando o fone de ouvido, ela vai funcionar em estéreo também. Beleza? E é isso. Eu espero que esse video tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E também ative o sininho de notificações. Um forte abraço. E até o próximo video. Valeu!